É, agora falando dos alimentos, dá uma dica pra gente dos três piores alimentos do mundo. Fala assim, independente da tua dieta, esses três nunca podem entrar na tua vida. Açúcar, álcool, gordura trans. Açúcar? Açúcar. Álcool. Açúcar. Álcool. E gordura trans. Ou gordura de baixa densidade também, ou algum tipo de gordura. A gordura de baixa densidade... Eu digo que é gostoso. Ué, pois é. Não, álcool é gostoso. Você tá na cachaça? Não, álcool não, álcool não. Tu tá na cachaça, velho. O açúcar. Deu ruim, ó. Então, por exemplo, quem treina nem vinho pode tomar? Ah, não é bem assim. O vinho tá dentro da categoria de álcool? Apesar de ter, lógico, mas digo que... Tá dentro da categoria de álcool. Mas o problema tudo é quem você é nesse momento e qual a quantidade de vinho que você vai beber. Tá? Você tem um físico já bem trabalhado, um percentual de gordura baixo, não vai ser o vinho com uma taça de vinho que vai te detonar. Mas se você quiser matar meia garrafa de vinho, cara, tu vai se lascar. E o que as pessoas, elas querem ver? Quando as interessa, é quantitativo. Eu vou te dar um exemplo. Consumir vegetais e verduras. Ah, mas quanto? Ah, vontade. Então, a vontade pode ser zero? Ou seja, a pessoa diminui a quantidade, porque ela não tá acostumada a comer. Vamos ver. Pó de álcool? Ah, uma taça. Aí o cara toma uma taça. Se você for uma taça de... É... Três litros. Tem um balde no formato de uma taça de vidro. Não, e quando a pessoa tá focada, ela tem que realmente... Por exemplo, o açúcar, que é um problema que eu tinha. Cara, o doce era uma coisa que mexia muito comigo. Eu cortei, eu resolvi cortar, porque eu comecei a negociar primeiro. Não, vou diminuir, aí eu só como um negocinho, enfim. Mas nesse negócio de... Só de provar, cara, já dá uma vontade de você... Já muda a cabeça. É, exatamente. Ah, eu não como doce, mas quando eu como, eu tô uma pessoa completamente diferente. É, isso aí, eu acho que... Então, gente, anota aí, ó, açúcar, álcool e gordura trans, tá? São três coisas que jamais devem entrar. Aqui gordura trans tá incluindo os cheetos, né, Wesley? Pois é. Cebolitos. Doritos. Doritos, o baconzitos, tudo isso que... O bis, que você tá comendo muito, uma caixa de bicho. E o bis, ele é, cara, ele é o chocolate do demônio. Por quê? Meu Deus. Porque ele tem açúcar e sal. Ou seja, quando você come ele, você não sente a quantidade de açúcar que tem. E o açúcar que ele tem, faz você ter uma diminuição da resposta osmolar. Isso te dá sede. Só que quando você tá com fome, pra você, sede é fome. Aí você come mais um. Por isso que você come uma caixa de bis inteira e depois você quer o quê? Água, 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 água. E aí, o que você quer depois? Mais uma caixa de bis. Entendi. Por isso que tem pessoas nessa sala, que eu não vou dar nome, que comem duas caixas de bis vendo filme. E aí, o que você quer depois?